Perdido Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi E eu caí Chorei Quando me lembrei De tudo que deixei pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Senti o Teu amor Por mim Quando me abraçou Perdido eu andei Procurando felicidade Procurando felicidade Chorei Chorei Quando me lembrei De tudo que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Dos braços do Pai Dos braços do Pai Mas mesmo assim Senti o Teu amor Com mim Com mim E me abraçou E me abraçou Chorei Quando me lembrei De tudo que deixei De tudo que deixei De tudo que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Senti o Teu amor Por mim Quando me abraçou 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 Perdido eu andei Mas encontrei a felicidade Com a fé E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.